É hora de sofá azul aqui no Feminíssimo, eu estou com a escritora Lu Bernardes e aqui a gente fala de vida, de saúde de mulher, de a gente enfrentar as coisas de cabeça erguida, não é Lu? E nós estamos no outubro rosa, nesse mês nós vamos falar do câncer de mama, é claro, e hoje o recado vai para o medo, né? Vai para o medo, por quê? Porque nesses anos convivendo com pacientes com câncer e com mulheres, né? A gente se relaciona com amigas, com mulheres, muitas mulheres têm medo de fazer o exame ainda, isso é um tabu, a gente precisa derrubar esse tabu, então precisa fazer o exame por quê? Porque o exame vai detectar, porque não existe prevenção muitas vezes para câncer de mama, né? É diferente do diabetes, uma outra coisa que a pessoa, que também tem um histórico familiar, né? Porque o diabetes é um, é outro, daria outro programa, mas assim, a questão toda é não ter medo, porque as pessoas acham assim, ah, eu já escutei muito isso, quem procura, acha. Sim, quem procura, acha, e cura, e cura, entendeu? Quem procura, acha e cura, porque como assim, a pessoa pensar o seguinte, eu sei que quem depende de um SUS, a gente sabe assim, que tem políticas públicas que ainda precisam, no caso do câncer de mama ainda é um pouquinho melhor, mas a pessoa faz a mamografia, se ela precisar de uma ecografia mamária, a fila é enorme, então assim, um exame que é simples, um exame muito simples, que poderia salvar muitas mulheres, muitas mulheres morrem porque não chegaram no diagnóstico e não chegaram no tratamento, porque o tratamento sim, ele é curativo, eu tive em 2010, depois de sete anos, depois eu tive uma recidiva, né? Tratei, fiquei bem, depois eu tive um melanoma ocular, que segundo os médicos não tem nada a ver com o de mama. Sim. Mas todos eles já tem, por exemplo, do último a recidiva faz cinco anos, e todos eles eu senti alguma coisa, por mais que eu já fizesse os anos. Corporiza, né? Assim, da segunda vez eu senti uma dor embaixo da axila, eu estava acompanhada pela mastro e pela onco e teve recidiva, então eu senti alguma coisa e eu fui procurar, e isso fez toda a diferença na minha história de vida porque eu estou aqui contando, porque se eu não fosse isso eu não estaria aqui contando. Qualquer que seja o plano de saúde, que seja SUS ou outro, se inscrever, se se organizar, consegue fazer e consegue manter uma saúde. Claro que no caso de um diagnóstico, a pessoa tem que, a pessoa vai ter que ter uma fibra interior, não é fácil. Claro. É óbvio que não é fácil, né? A gente pode falar no próximo bloco das transformações físicas, que quem sabe isso motive a pessoa a fazer, porque eu gostaria de não ter passado por metade das coisas, e se hoje eu estou aqui para contar, é para que assim, para que as minhas amigas não tenham, para que elas façam a mamografia, para que elas não passem por perder cabelo, perder mama, né, passar pelos efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia. Gente, assim, ó, é uma pena que a gente tem tão pouco tempo, né, Lu? É. Mas eu preciso assim deixar registrado o quanto eu admiro a generosidade da Lu, porque tu enxerga o outro na tua frente, não é todo mundo que faz isso, Lu. E tu sair de uma situação como tu saísse, assim, ó, generosa, querendo estender a mão, uma coisa que talvez muita gente não tenha estendido para ti, e ser esse fio de esperança para as mulheres que estão passando é louvado. Sabe que... eu não sinto isso, assim, mas eu acho que é isso, assim, ó, eu quero evitar que outras pessoas... Sabe aquilo que tu não deseja? Sim. Eu não desejo nada de... eu procuro não desejar nada de ruim para ninguém, porque eu acho que isso é... a gente alimenta venenos fazendo isso, né? Com certeza. Venenos e nervos, né? Mas, assim, é o tipo da coisa que, imagina, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que eu amo muito, eu quero que essas pessoas entendam que existe cura e existe fatores que podem prevenir, né, no caso, doenças mais graves. E é isso que é o Outubro Rosa, e é um esforço, por que que é um esforço, gente? Porque tem muita gente que passa por isso e são muitas mulheres, então, assim, ó, a gente poderia pegar estatística aqui para discutir, mas mais do que números é a gente pensar, assim, tu tem filha e agora eu tenho neta. E, assim, vou dizer, a gente fica pensando, eu não quero essa herança, passar essa herança, entendeu? Então, a gente tem que falar sobre isso, para tirar o tabu, porque no próximo programa a gente pode falar, assim, de quão solitário é, muitas vezes, um tratamento para câncer de mama, por todas as coisas que ele carrega junto e que arranca da gente, da feminilidade, né? Nossa. É, é isso aí, ó, ela não está aqui à toa. Pessoas raras, assim, aí é tão difícil da gente achar, né, Lu? Mas ela está aqui, ó, conosco no Feminíssimo, isso é um presente para nós, semana que vem é claro que ela vai estar aqui conosco de novo.